Lá, que encontraram, nas policiais encontraram uma arma que estava com um aluno na escola municipal Jarbas Jaime. Eu converso agora por telefone com o tenente Coronel Wesley Siqueira. Coronel, boa tarde. Boa tarde. Nesse caso aí, essa arma foi encontrada em que situação? Essa arma, uma pistola calibre .380, ela foi levada para a escola por um dos alunos. Um aluno de 11 anos. Em sala de aula, ela começou a passar de mão em mão. E na escola municipal, o último aluno, ele levou para a sua casa. Coronel, isso é... Em sua residência, o pai descobriu essa arma e ligou para nós para fazer a devolução. Então, quer dizer, na verdade, foi o pai que descobriu essa arma com o filho? O pai descobriu a arma com o filho em casa, embaixo do tanque. Agora, a origem dessa arma, Coronel, não é uma pistola, né? De uso restrito. Sim, é uma arma roubada. E nós estamos investigando como que essa arma veio parar na escola e o que é o nosso objetivo. Nós estamos com a campanha no estado de desarmamento. E essa voluntariedade do pai em entregar essa arma foi muito importante para nós. E em 15 dias, Olóres, foram cinco armas apreendidas nas proximidades das escolas da nossa capital. Essa é uma informação grave. Atenção para você que me acompanha no Balanço Geral. Nos últimos dias, cinco armas encontradas aí nas proximidades de escola. Agora, Coronel, essa aí é uma arma que tem um alto poder de fogo, né? Sim, é uma arma letal. Muito perigosa. É uma arma com mecanismos de trava e pode ser disparada em casa. Pode provocar um acidente. E o nosso interesse é estar divulgando essa questão de armas nas proximidades das escolas, até mesmo porque a nossa campanha do desarmamento está sendo estendida aos pais, aos adolescentes e crianças. E, por sua vez, os adolescentes e os menores, as crianças, orientarem os seus pais, se tiver arma em casa, estar fazendo a devolução. É a campanha, participe da campanha nacional do desarmamento. E o batalhão escolar, a sua sede na Avenida Milão, será o ponto de entrega das armas. Então, armas no ambiente escolar. Pai, que tem armas em casa, querendo devolver, procura o batalhão escolar para fazer a devolução da arma, como é o caso do pai, do menor hoje, nesta escola que nós conseguimos tirar de circulação mais uma arma criminosa. Pois é, lembrando aí que essa escola fica na região sudoeste, né? É uma escola que fica na região sudoeste da capital. Uma última pergunta, coronel. Essa criança chegou a levar essa arma para a escola? Ela deve ter encontrado essa arma na escola? Já se sabe... Como é que ela colocou a mão nessa arma aí? Um aluno do sexto ano, de 11 anos, ele recebeu essa arma, informações dele, é que o tio teria passado para ele. Não confirmamos ainda. Vamos entregar na delegacia e, posteriormente, será feita a investigação. Mas, a princípio, esse aluno levou a arma para a escola e passou para os demais colegas de sala. E acabou na casa do garoto de 17 anos, cujo pai fez a devolução. Tá aí, né? Muito obrigado, coronel Wesley Siqueira, do Batalhão Escolar. Muito obrigado pela informação. Boa tarde para o senhor, coronel. Boa tarde. Gente, você viu o negócio de uma pistola na mão de uma criança? Pelo amor de Deus, para acontecer uma tragédia como aquela de São Paulo é um pulo. Então, os pais têm que vasculhar mesmo, têm que vasculhar mesmo as bolsas de crianças, bolsa dos filhos. Ah, tá invadindo a privacidade do filho? Que se dane. Que se dane. Tem que evitar que o filho continue aí com uma arma e evitar uma tragédia também. E você acompanha no balão.